Bele! Bele! É nóis que tá, hein? Já ouviu falar no apavoro da alegria? Então você aperta o play pra conferir. É, por favor, vocês vão ver o favor. Esse maluco vai aprontar essa pegadinha sensacional. Calma, calma aí, mano. Hoje você vai morrer, Diogo. Hoje você vai morrer. Isso é você, mano? Calma, deixa eu falar pra você. Fica na moral, vai ficar gritando pros vizinhos, vem, mano. Você vai morrer hoje de dar risada com o meu livro de piada, mano. É o livro de piada, mano. Oxê! O franguinho ficou bravo. Essa piada aqui é boa. E aí? Pera aí, pera. Abaixa a mão. Abaixa a mão, mano. Ah, mas tá em choque por quê, mano? Então hoje você vai morrer, Diogo. Calma, calma. Você vai morrer hoje, certo? Você vai morrer, Diogo. Olha aqui. É piada. Não, calma, ouvido. Você vai rir com as piadas. Pera aí, você vai rir com as piadas, mano. Pera aí, mano. É as piadas ali que eu tava falando. É piada. Pera aí, deixa eu falar. É pegadinha lá. A câmera lá, ó. Pegadinha, ó. Pegadinha, mano. Opa, beleza? 479, o Biratã? Tudo bem? Você que chamou aí no aplicativo? Pra onde você vai? Pra... Eu tô indo pra cotia. Cotia, beleza? Senta aí que o bagulho é novo. Tá louco, meu? Chamei carro, não bicicleta. Mas não tem gasolina no bagulho, irmão. E se viesse uma outra bike aí? Você não ia pegar do meu jeito? Não, não, não. Você tá louco. Vai, mas senta aí no bagulho logo. Você tá louco, eu vou pedir outro agora, cara. Eu não pedi bicicleta. Você vai me levar da cota que eu tinha na garupa. Você tá louco? O bagulho tá rodando. E nada, eu não vou parar. O bagulho tá rodando. Você não vai pagar o bagulho? Só Deus é que sabe que hora que eu vou desligar isso aí. Tá bem bolada, pegadinha. Não vai, cancela o bagulho aí. Ui, ganhei na faixa. Ai, vamos rir, vamos rir no show desse comigo. Sim, Larissa, quem é você? Antônio? Senta aí. Quer que eu leve a bolsa? Não, você tá de brincadeira comigo. Não é possível. Eu tô atrasado, eu preciso ir, o que é isso? Eu não quero atrasar o seu lado. Eu tô sem gasolina, não vou ficar em casa improvisei e quero te levar. O que é isso? Você tá ficando louco. Mas vamos na manha. Não, a gente tem que cancelar. Você cancela, por gentileza? Não, já tá rodando. Eu também não vou sair no preju. Você cancela, por gentileza? Não, cancelar não tem como. Você tem que cancelar. Moço, cancela. Eu vou cancelar, calma. Eu vou cancelar, calma. Eu não sei nem onde que cancela. Aí, peraí, peraí. Calma, abaixa a mão, irmão. Tá em choque, irmão? Não, tô chegando em você na bolsa e já vem lá. Não, demorou, tio. Você não vê isso aí. Por um acaso, é aqui que vende um dog de três salsichas? Ai, é um dog de três salsichas que o cara falou que vende aí, irmão. Desculpa aí. Sai andando. Tá bom, desculpa aí. Perdão, mano. Segue seu rumo aí. Perdão, mano. Eu vou, mano. Valeu. Tá bom, desculpa aí. Vai aí, mano. Ah, seu trouxa. É folgado, é folgado, rapaz. É muito folgado. Desliga, 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 desliga. Desliga o telefone, pode pôr no bolso. Põe aí no bolso. Mas por que você vem panguando com esse celular na mão? O celular é boa. Eu sei que é seu, mas aí você vem... O cara vem e mete o ferro em você e aí... Você quer o celular, moço? Não, não quero o celular. Não vou pegar nada de você. Escuta, onde é que fica aqui a loja? Tem uma loja aqui que acha que é de um real? Você tá tirando. Isso é tudo pra pegar o endereço. Você precisa disso tudo, desse susto, chegar assim do nada. Não, é uma loja de um real que falaram que tem aí. Mas o que fazer? Nossa, só perguntei onde que é a loja de um real. Vamos rir, vamos rir. Parou. Pera aí, para. Onde foi? Nervosa? Não. Não, tá. Calma aí, então fica tranquilo. Agora, olha agora, olha agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles estão vendendo pipoca aqui ainda? Ah, mas tá me tirando, cara. É, não. Só perguntei. Só perguntei. A Sintonia JK Limitada tem uma novidade pra vocês. Querem saber? Assiste aí. Ah, moleque! É nóis que tá. Vamos melhorar aí o sinal do seu celular em até 90% aí com a antena artesanal portátil? É comigo mesmo, hein? Opa, tudo bem? Opa, é nóis. Como que funciona essa antena portátil? Opa, se interessou? Quanto é? 20 conto. Eu quero uma. É mesmo? Paga pra ver. Se gostar, eu quero que volte e leva pra família, hein? Tá bom, quero bem. E aí? Demorou, mas chegou aí a pegada, né? O que é isso? Antena portátil artesanal. Vou te mostrar como é que funciona o bagulho. Calma, tá em choque, mano? Alô? Alô? E aí? Tá me ouvindo bem? O bagulho não falha, mano. Essa é a antena artesanal portátil. Você tá de brincadeira comigo? Isso aqui é um bambu, cara. Calma, caralho. Não precisa de falar, caramba, meu. Cadê meu dinheiro? Você não comprou? Bem bolada, bem bolada. E aí? Como é que funciona essa parada aí? Não, essa parada é o seguinte. Você me dá 20 conto, eu vou te dar a antena. Então, mas funciona mesmo essa parada? Você acha que eu tô com cara de pilantra, mano? Não, não, é. Então pronto, dá os 20 aí. Chega não, olha lá, arrumou o sinal. Quanto precisamos. Tudo mesmo, já vem aí, tá? Demorou, mas chegou, uai. Você é de Santa Luzia, né, você falou? Lá em Santa Luzia tem muita árvore. Você tá vendo? Levantou pra 86% já. Daí você... Alô, mãe, tem queijo, uai. Você tá me tirando, pô. Calma. É uma bagunha que funciona assim, mano. Não, queima o dinheiro, queima o dinheiro. Calma, calma, vou te dar o dinheiro. Toma o dinheiro. Toma, caiu. Toma o dinheiro. Eu vou passar o meu ninguém pra trás, não, irmão. Ô, Chico. Ô, mineiro bravo. Vai, comedor de queijo. É só 50 reais. Olha aí, ó. 50 polegadas, mano. Uau. E aí, campeão? Que bom, hein? Ô, mano. Beleza? 50 polegadas, beleza. 50 polegadas. Você é da terra boa, hein, mano? O cara que vende terras afastadas é terra boa. E aí? 50 reais aí é 50 polegadas? 50 polegadas. A gente testa aqui se você quiser na hora. Uau. Meu Deus, só não pode tirar da caixa também, né? Eu vou ficar com... Firmeza. Só vou pedir pra você ficar aqui, ó. Só esperto aqui, ó. Porque, por rápido, os caras não me dão outro prejuízo, falou? Chega aí, irmão. Pera aí. Você confere aqui comigo aqui, ó. Pera aí. Eu confio agora com 50 polegadas. Pera aí. Deixa eu te explicar aqui, mano. Confere aqui quantas polegadas aqui. Só conta aqui comigo. Isso é 10 polegadas. Não, não. Aqui, ó. Eu confio aí com polegadas. Eu falei até eles uns 50. Eu não quero saber que é polegadas. Não, é essa daí. Olha que você trouxa. Como é que eu vou te vender uma pateira aí? Para. Você vai me dar uma de 10 polegadas? Conta aqui comigo, aqui, quantas polegadas tem aqui. Eu quero 50 polegadas. Conta quantas polegadas tem aqui. Eu quero 50. Essa aqui não me interessa. Então, passa bem. Leva essa daí. Vamos lá, gente. Eu quero 50 polegadas. Vamos lá. Eu quero 50. Essa aqui não. Essa não? Não, essa não. Eu quero 50. Eu vou buscar. Fica aí esperando aí. Não, eu gosto de ajudar o próximo, hein. Certo. Calma, mano. Você tá em choque, mano. Tá em choque. E aí, bro, 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 bro. Ô, você é louco essa televisão aí, velho? Tá, calma aí. Pera aí, o que que que? Pera aí, ó. Que louca essa televisão aí, velho? Pô, legal, calma aí. Pera aí, mano. Pera, pera, pera aí. Pera aí, deixa eu te explicar, mano. Deixa eu te explicar. Você vai chegar a dedicar sua boia, vou falar. Ô, marido, até que enfim. Não, não, pera aí. Ô, pera aí, ô, pera aí, mano. Pai, tô ficando nervoso. Fui. Tá bom, pera aí. O que que tá escrito ali? Quanta reais, meu? 50 polegadas, conta aqui quantas polegadas tem. Pera aí, mano. Pera aí. Pera aí, deixa eu te explicar. Pera aí. Deixa eu te explicar. Você é louco. Você é cara de trouxa dessa, vai pra... Vai mesmo? Nossa, peca o dinheiro aí, mano. Peca o dinheiro, vou pedir pra você ficar de olho aqui, ó. Ver se os caras não vêm, só fica de frente aqui, ó. É isso. Pra mim aqui, chega aí. Vai levar pra quem? Pra sua casa ou vai dar de presente? Não, levar pra minha família. Vixi, chegar lá sua família vai adorar. Fica aí, mano. Ô, ô, mano. Temos que ir mesmo? Vem. Aí. Ah, mano, você tá tirando eu, né, tio? Você tá de brincadeira comigo, né? Não, pera aí. Vamos conversar. Calma aí. Não, pera aí. Conta aqui pra mim. Só fazendo, por favor. Quantas... Junto comigo, aí. Quantas polegadas aqui? Não dá. Não, cara, não, pera aí. Eu só tô... É uma badarosca aí? Não, não é badarosca. Eu só tô... Eu quero minha sala de televisão, não. Eu quero meu dinheiro. Tá bom, vou devolver o dinheiro. Mas só que deixa eu te falar uma coisa. Fala o quê? O que que eu falei ali? Você é louco. Ó, você é doido, hein? Pega esse negócio aí. Você viu o rapa aí? O rapa? Eu ia ver o rapa. Não, você viu o rapa hoje aí? Não, eu não vi o rapa. Nem eu. Ui. Entra. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Aí. Já vem aí, já. Então, vou te falar as funções, tá? O dela, tudo bem? A função é o seguinte. Sim. O quê? Sim. Só um momentinho, já vou te explicar já. Sabe contar, é lógico, né? Claro. Opa. Você, por favor, conta aqui pra mim. Tá vendo aqui na tela? Vê quantas polegadas tem. Só conta. Pode contar. Cinco, seis, nove, dez. Você pediu a de cinquenta. Não, a empresa erra. Calma. Essa daqui. É cinquenta. Não, você tá de brincadeira. Não, é de cinquenta polegadas. É brincadeira, né? Não. Pera aí, deixa eu te explicar. Não, pera aí, deixa eu te explicar. Você na polícia tá no pé. Você chamar a polícia é pior. Eu vou virar o jogo e vou falar que você que tá me vendendo. É, eu falo que você tá aqui me vendendo. É, vai, então vai. Perdeu. Na moral, ou por quê? Ou por quê? Na moral, certo? Certo. O que você tem aí na bolsa? Tenho nada. Ah, é? Sai de casa e põe o que? Vento? Vem da bolsa? Sim. Ah, é? Seguinte. Cosmédico JK, esse batom... Ah, vai pra... Não está de brincadeira? É um batom, bebê. É pra passar na boca. Ah, vai pra... Ah, vai pra... Ah, vai pra... Ah, sim. Perdeu, perdeu. Ai, o quê? Ai, o quê? Perdeu, fica na moral. Perdeu o quê? Fica na moral, fica na moral, certo? Trocar uma ideia com você. O que você tem aí na bolsa? Tenho nada, eu sou a mesma querida. Ah, é? Você não usa o celular, não usa nada? Tenho certeza? Eu uso, mas não tá aqui. Não tá aí? Não. Você já ouviu falar no batom? Doninho, não é louco, bebê. Batom, cosmédico JK. É, você tá bem bolada, é bem bolada. Mas, você pensa, eu quero o quê? Você vem me assustando? Batom, você não usa batom, não? Eu uso, mas... Não é com Deus. Deixa eu sair aí da tribo, firmeza? E aí, irmão? Como assim, parceiro? Que da tribo? Hã? Nem me conhece? É, mano, só tô vendo vocês, senão eu dou uma ideia aí. Eu não falo nada, da tribo, chega lá, tá? Deixa eu devagar, parceiro. Tá, meu irmãozinho, eu tô trocando. Fiz a fofo, xará. Fiz a fofo, isso aqui era é movediça, mano? Não, faz favor, qual que é? Que você tá aí, parceiro, chega com uma alteração aí. E você fica todo estressadinho, não deixa nem eu trocar ideia, mano? Fala aí, qual que é o seu pé? Pô, a ideia é o seguinte, mano. Qual dos dois que vai me dar? Ah, que isso, cara? Olha na vida, vai ficar estressada, por quê? Qual dos dois pode dar o endereço aqui do sexto? Ô, tipo de paco, xará, você é bagulho de endereço, endereço, mano? Agora tá, mano, trocando ideia aqui, tipo, aqui você vem... Pô, mano, você lembra o que você é, xará? Não, desce aí pra rua de baixo. Não, de um jeito carinhoso de abordagem. Não, já, já, por quê, mano? Ô, merda, pode continuar um beijinho de língua aí, mano? E aí, princesos, trocando ideia do quê? É, não é, irmão? Não, só uma ideia aqui, o que tá falando aí? Não, calma aí, o que, mano? Só uma ideia aqui, o que? Calma, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês... Algum parente seu, você vai chamar de princesa, velho? Não, fica de boa. Deixa eu só falar uma coisa, qual dos dois vai me dar? E dá o quê, mano? Tá tirando? Calma aí, vida, deixa eu... Vida, mano. Não, peraí, coração. Deixa eu te falar, mano. Irmão, fala baixo, como assim? Calma, irmão, senão. Tira a mão. Ah, vai ficar nervosinho? Você falou princesa, velho. Tem alguém que sai daqui, rapaz? Não, mas é um gesto carinhoso, mano. Gesso carinhoso, outro. Quero saber qual dos dois vai me dar o endereço, eu tenho que ficar isso aqui. Pô, mano, para de direito, meu irmão. Entendeu? Não, só tô perguntando, mano, se eu estraguei o namoro. Não, não, calma aí, calma aí, tá bom. Pô, como assim, cara? Opa! Tá bom, mano, filho mesmo. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, é pra lá, sei lá? Se vira, mano. Se vira, mano. Se vira. O sonho tá aí, viu? Aí. Um bagulho aí. Ô, avisa o... Meu, o que que é isso aqui, cara? Você tá brincando comigo? Uma lesma. Você tá brincando comigo? Isso aqui é peixe cru, cara. E você vai no restaurante japonês e vai comer o quê? Omelete? Amigo, isso aqui... Você tá tirando com a minha cara? Você tá tirando o quê? Não, irmão, eu só tô vendendo bagulho. Eu tô tirando. Eu tô tirando aqui. Eu tô tirando aqui. Vou chamar, vou chamar. Vamos embora, vamos. Não, não dá. Opa, o que que aconteceu aí, queridão? Meu, você tá tirando uma, cara. Tá brincando. Não, tá tirando uma, cara. Não, tá tirando uma. Ei, vem. Se liga. Desculpa, mano. Se liga. Então, é o seguinte, a gente tava com rodízio aí 25 pontos. Bagulho é bom pra caralho, mano. Tá bom. Olha, é assim, né? Tá bom, vai tomar alguma coisa, madame? Eu vou esperar. Vai esperar? Tá. Tá. Cada vez que você reza, só tranqueira mesmo que aparece, pelo amor de Deus. Ó, vocês pegam a faca aí, cortam o bagulho meio show e tá aí. Você tá de brincadeira? Brincadeira. Você vem num restaurante japonês, você vem comer o quê? Omelete, você vem comer feijoada. É burro. Desculpa, você é mais do mal. Não, querida, não é questão de... Não é questão de mal educado, não é peixe cru. Ô, Davi, aqui vende o quê? Não é peixe cru? É peixe cru, sabe onde você põe ele? Não, imagina. Se é cru, onde você põe ele? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Não, não é raiz. Vambora. 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 Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Rodízio tá quanto? Tem um rodízio aí, ó. 25 pontos. Vem um rodízio e uma cerveja. Pra mim, tem cerveja? Vambora. Tá tirado, né? Ô, Davi. Hã? Foi? Assim que você entrar em bagulho, velho? Ô, mano, você vem no restaurante japonês e quer comer o quê? Não é peixe cru? Não, pera aí. Ah! Pera aí, deixa eu te explicar, mano. Calma aí. Calma aí, eu vou devolver. Tá, 25 conto por pessoa. Fica à vontade. 25 por pessoa? 25 por pessoa. Primeira vez você vem aqui? Sim, primeira vez. Ai. Vamos rir, vamos rir. Que isso? É uma tilabra, um peixe, né? Que ****? Você comeu peixe cru, mas assim? Isso aí não é cru, não? Peixe tá cru. Você comeria isso? Não, não é peixe cru? Não. É peixe cru. É rodízio? É rodízio de peixe cru. Você comeria isso? Lógico. Calma aí. Toma. 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 Ele gosta de apanhar. Toma aí. Hã? Pode passar aí. Cliente número 6. Que isso? Que que foi, mano? Essa buzinha é ****. Não, campeão. É que a promoção... A ****. Que aí? O sei, correu. Aguardo 101. É aprovação do cliente. Você não tem o que fazer não com essa porca nessa buzina? Por que isso tá buzinha no seu nariz? Não, querida. Você tá louco, seu palhaço? Você tá brincando com a minha cara? Você vem me fazer susto, seu idiota? Não, deixa eu te mecar. Mecar, mecar. Foi nada, meu. É um cara de pau. Vocês vão ver o que o Toninho vai aprontar. Essa pegadinha é bem bolada, hein? Vamos rir, vamos rir. Não, não, não. Que dente do siso, velho. Aqui? A f... Que dente do siso? Que dente do siso? Sou dentista, rapaz. Não, eu sei que tá doendo. Que x... Uma vida, deixa tu... Ô, meu. Você vai ver, cara. Nossa, bicho bravo? Dói, o dente do siso demais. Pô, o que foi isso aí? Dente do siso, dói, né, velho? Dentes... Que dente do siso. Tá me tirando? Calma vida, deixa eu te... Pera aí, você pega aí, pega ali e vai afeticionar... Meu Deus, esse fumbado atrás de mim tá pensando o quê? É dor de dente, Perder. Dor de dente e uma oca. Calma, p****, oxe. Serene, olha que serene. Ah, não tá doendo. Tá doendo. Tranquilo, meu querido. Eu quero que você fique agora relaxadão, não abre o olho, tá? A vida aqui vai ficar a hora que você... Ó. Eita, nois. João, quando eu passar no céu vai falar, eu quero pousar. É. Ai, vamos rir, vamos rir. Bola, oito. Que isso, rapaz? Você tá louco, meu. Não ficou legal, não? De jeito nenhum. Que maravilha. Tem nada a ver com o cabelo, não, meu querido. Você tá pagunçotos aí, para com isso. Só te usamos. É isso, irmão. E aí, cabeção. Firmeza, irmão? Não, beleza. E aí? Vamos dar um talento aí? Vamos fazer o quê aqui, hein? Ah, pode gerar. Gerar, mano? Aqui que você tem opção. Tem opção pra você. Pô, aqui não. Sua frente aí, irmão. Tratamento novo pra calvície. Resultado na hora. Na hora, como na hora, assim. Na hora. Sexta-feira eu já vou colocar lá. Agora, agora, agora. Como é que pode? Irmão, paga cem conto pra ver. Cem conto? Paga cem conto pra ver. Só tem cem conto, cara. Você vai pagar e você vai falar. Sim. Meu, se não der certo na hora, você fala, ó. Paga aí, meu irmão. Demorou. Vai ver. Eu quero você agora bem relaxadinho, tá bom? Esqueminha. Não é? Bela cabeça, hein, irmão. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Você é casado, né? Você falou? Boa. Ah, é? É o começo, né, irmão? Beleza. Não abre o olho agora, não, tá? Você vai gostar. Opa. A partir de hoje, você é o jabuticaba. Aí, ó. Pode abrir? É. Pode abrir. Ó, meu, você é louco, meu. Que negócio é esse, cara? Pera aí, cara. Não, meu. Pera aí. É o pegarinho. É o pegarinho. É o pegarinho. E aí? Tá bom aí? Ah, né? Então, vamos vazar. Vazar? Isso. Dá a linha aí no pipa aí, que esse banco aqui é meu e do Toquinho. Não, nem vazar nada. Não. Dá uma licencinha. Eu tô pedindo na educação. Não. Dá licença aí. Ô, pera aí, meu irmão. Dá licença, que o banco é meu e do Toquinho. O banco é teu? Não, é meu e do Toquinho. O banco é meu. O banco é meu e do Toquinho. O que é Toquinho? Pera aí, meu irmão. Você não vai sair. E aí, Tony, beleza? E aí, Toquinho? Cuílo. O que tá pegando, irmão? Falando que o banco é meu e seu. Beleza? O que acontece aqui, velho? Quem é folgado? Tira a mão dele, rapaz. Vaza daqui. Vaza pra correto aqui. O cara não tá falando que é nosso banco? Hein? Sai fora, rapaz. Vai, vai, vai. Vamos rir, vamos rir. Tá gostoso aí? Só descansando aí, de boa? De boa. Ah, é? Faz tempo que você tá aí? Faz. Ah, é? É. Hum, sabe de quem que se banca aqui? Não. Não sabe, não? Não adivinha. De quem é. De quem é? É meu e do Toquinho. Certo? Então, linha no pipa, dá uma licencinha pra... Ô, ô. Que que foi, filhos? O bagulho é meu, irmão. Que mais de uma cota, irmão. O bagulho aqui é meu e do Toquinho, irmão. É mesmo? Que é? Dá licença. Ó, dá licença, mano. Dá licença. O bagulho é meu e do Toquinho. E aí, Toquinho, beleza? O que tá acontecendo aí? E aí, Toquinho aí, ó. Falei que o banco é meu e seu, esse prego aqui tá... E aí? Beleza? Que beleza, agora não é beleza? Você não tá ajudando o cara? Então, o banco é meu e dele. Vaza, né? É sim. Entendeu? Vaza, não ficou olhando pra ele, não. Vem a caramba. Vai, rapaz. Chega aí. Chega aí. Vem, deixa eu que não ia te achar. O que você tá falando? E a paradinha que você pegou comigo lá? Esqueceu? Tá louco, tio? Pera aí, baixa a bola. Tá tremendo por quê? Não, eu tô falando com você, você fica na moral. Vai, deixa eu falar com você. Certo? Você pegou uma paradinha comigo. Você tira a mão de mim? Aí, maluco, abaixa a bola que não vou te pipocar aqui agora, hein, mano. Vou te pipocar o quê? Você duvida, moleque? Então fica piando aí. Agora, olha aí. Duvida, aí, ó. Aqui, 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 ó. Tá pipocar, eu falei. Vai na fé aí, mano. Vai. Sai você, vazar daquivada. Ah, vazar daquivada. E aí? Que bonito, tá? Firmeza? Você pensou que eu não ia te encontrar, né? Não, você pensou que eu não ia te encontrar, não é? Alô, Alô... Conhece de onde, irmão? Tá tirando, não te conhece. Cê soube, cê soube, mano. Cê soube do quê, mano? Cê soube, cê vai ficar sabendo agora, irmão. Certo? O barato é o seguinte, mano. Pegou o bagulho comigo, tem que pagar, certo? Fica na moral aí. Aí, o barato é o seguinte. Cê duvida? Eu vou te pipocar aqui agora, hein, mano. Duvida ou eu te pipoco? Vai, cê duvida? Aqui, ó. Aqui, ó. Pipoca. Aí, pipoca. É pipoca. É pipoca, querido. Aqui, ó. Não, é pipoca, querido. É pipoca. É pipoca. É pipoca que eu falei. Falei que eu te pipoca. Tá bom, desculpa aí, querido. Firmeza, vai na fé. Desculpa. O Mungu falou lá do samba da pracinha, né, mano? Chegou o cliente aí, falou. Opa. Prazer, Toninho. É, o Caio. Ô, Caio, beleza? Segui pra você, Paulo. Me dá um talento. Na barra. Bora, bora lá? Porra, senta aí. Senta aí, pájão. Dá uma... Dá uma olhada aí, só. Pegadinha, Guilherme. Eu sou novo na casa, mas já tô... Pegando a manha. Vou fazer só uma paradinha aqui. Espera, vai encontrar a namorada? É, tem que ter vontade de dar, né? Aí sim, hein? Relaxa aí, fica vontade de dar. Aí. É só uma paradinha mesmo, né? Ah, não perdi, ó. Vamos, Vitor, de novo. Fala, Vitão. Cê é louco, mano. Não, véi. Cê entrou à esquerda, mano. Não, fio. É à direita, mano. Eu falei... Pera aí, cara. Pera aí, querido. É que eu tava no... Calma, a gente tem cola. Deixa eu ver se dá. Não, não, pera aí, cara. Deixa eu falar com você. Calma, vida. Calma, coração. Não fica nervoso, não, mano. Quem é o gerente da barbearia? Ela tá lá. Vai lá falar com ela. Vai lá, ela tem uma cola boa lá. Ah, você ia encontrar a sua mina. Ah, achei de caminho de rato aí. Já tava. Beleza, e aí? Vai dar um grauzinho aí? Vamos lá. Vamos lá. Vai pra uma festinha hoje? Moro, é, mano. Só pra não ficar zoado. Dá uma viradinha aqui, tá, fio? Ficar no jeito? Ai, como é bom, rir. Fala, Vitão. De novo, mano. Sou muito bom, mano. Você pegou o quê? Muito bom, muito bom. Esquerda? Ô, mano, larga. Eu falei pra você pegar a direita, mano. Isso, pela... Pô, peraí. Peraí. Tá, liga depois que eu acabei de fazer um... Eu errei aqui. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, cara. Só se a gente tentar colar. Na barbearia, eu tremei mais, tá com o celular, mano. Não, mano. É que o menino tá perdido, que vai vir o cliente novo. Aqui, ó. Só pra gente tentar fazer aqui. O que foi? Vai falar com o gerente lá, irmão. Vai aprontar, moleque! Você é doido, Tony. Opa, Adriano. Bora! Bora! Tudo bem? Antônio, olha lá a placa lá. Confere a placa. PAS aí, 20 e 12, Antônio. Eu vim com uma carroça? Não, eu vim com um cruzeiro. É lógico que é uma carroça aqui, uma charretinha bonitinha, tem água. Eu nunca vou pro serviço de carroça. Tem água. Eu não tenho bala hoje, mas tem... Cidadão, cidadão. Hã? Como que eu vou pro serviço de carroça, meu amigo? Querido, você não é o Adriano? Meu nome é Adriano, mas e aí, meu? Bora, filho. Você vai ficar discutindo, você vai chegar atrasado. Fique de carro, meu amigo. Fique de carro. Esse é o meu carro, você não quer ir? Não, eu tô de carro, você tá louco. Não sei, só porque não tem bala. Tem água? Então, o seguinte, eu vou cancelar, hein, mano? Cancela aí, essa... Dá uma estrelinha, pelo menos, pra mim não perder. Eu tô de carro. Dá pelo menos uma estrelinha. Seguinte, vou cancelar o barulho. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Vamos lá, Rosângela. Por favor, vambora. Oi? Oi? Por favor, pode vir aqui. Confere a placa, querida. PAS 2012. PAS 2012. Eu tô de brincadeira? Bora. Eu não tenho bala, mas tenho água. Bem bolada, né? Não, tô de brincadeira, vambora. Bom, cancelar eu não cancelo, querida. Não, você vai cancelar isso agora, porque eu não vou pagar. Não, eu não vou... Calma, calma, tá bom. Tá bom, eu cancelo. Para com isso, hein? Para, assada. Vai ficar nervosinha? Eu estou nervosa. Tá bom. Deixa o carro, caramba. Bora. Ô, Tony, né? Eu vou colocar o seu nome aqui, eu vou fazer... Tô nem aí, cancelar eu não vou. Tá bom. Vou explicar... O nome dela é... O nome dela é... JNP Eu encontrei a madrugada O nome é minha namorada Mas poderia ser... O nome dela é... JNP Agora sai da frente da minha casa, por favor. É JNP Eu estou pedindo, por favor. Sai da minha casa. É JNP Sai! Você está na frente da minha casa, dando curte à JNP Tá bom. Pouca vergonha. Não encosta em mim. Tá bom. Não encosta em mim. Tá bom. Tá bom, ô. Desculpa. Não, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah... Nossa, mas a moça tá toda estressada, mano. Todo mundo tá curtindo? Um, dois, três, hein? Vai! Vai! õ... Aaaaaaah! Mas espera aí. Passeiro aí! Passeiro aí! Passeiro aí! Vai! Vai! Passeiro aí! Passeiro aí! Passeiro aí! Passeiro aí! Ainda se matou, se matou, se matou o fluxo. Passeiro aí! O que é que eu vou fazer? Vou dançar com a gente, c****. Aaaaaaaah! Eita aqui! O nome dela é... Passeiro aí! Calma. E aí, meu? Calma, ô. Tá bom. Eita, quebra-bora. Nossa, meu. Tá bom, desculpa. Desculpa aí. Vai fora aí, negão. Vamos para o próximo aí, hein? A licença, meu. Vem! Vai, segura. Segura. E aí, Amanda? Vai, Amanda, espera aí. Mas espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? As pessoas são... Segura, então. Vou te dar o nome dela, o quê? O quê? Vem! Ah! Jennifer! Eu encontrei ela no cinema. Segura. Mas a minha namorada... Mas a minha namorada... O nome dela é Jennifer! Espera, deixa eu abaixar. O que tá acontecendo aqui? Tudo bem? Aqui é o fluxo. Fluxo agora, né? Bebbolada, bebbolada, bebbolada. O que é que importa, seu fluxo? Aqui é a minha porta. É Jennifer. A sua porta pra trabalhar. Aqui é a rua, calma, coração. Eu sei, Jennifer. Eu quero que eu fosse pra trabalhar. Tô cansada. Vocês tão aqui nessa hora. Tá bom, pode entrar. A gente vai embora. Fica à vontade. Tá bom, vamos embora, Toninho. Valeu, viu? Desculpa. Não, vamos embora aí. Vamos embora aí. Vamos sair fora aí que já... Já deu, né? Bem bolada, bem bolada. Ei, Maritela é JNB! Cadê ela no JNB? Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet. Tchau, tchau, tchau.